Vamos falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concedia que falasse. Teu poder. Nós estamos aqui, não cedemos em Ti. Venha a Deus, venha a Deus. Vixe este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Vixe este lugar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o meu pé, por agora me vou tentar. Vixe este lugar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o meu pé, por agora me vou tentar. Quero ouvir o meu pé, por agora me vou tentar. Mesmo se dar me ter partes, meus silos. E em que este lugar eu te sei desprez em mim Seu poder, meu poder Então tem que sentirá Seu coração é o teu alcançal Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão E em que este lugar eu te sei desprez em mim Seu coração é o teu alcançal Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão Se eu ouvir o meu Deus E em que este lugar eu te sei desprez em mim Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão E em que este lugar eu te sei desprez em mim Se eu ouvir o meu Deus Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão Se eu ouvir o meu Deus E em que este lugar eu te sei desprez em mim Se eu ouvir o meu Deus Se eu ouvir o meu Deus Quero ouvir o meu Deus Tua glória ofensão Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão E em que este lugar eu te sei desprez em mim Se eu ouvir o meu Deus Tua glória ofensão Tua glória ofensão Tua glória ofensão Convida toda a gente a tocar de pé Já estamos chorando Tua glória ofensão